Olá amigos, esse é o canal Herca Santos, trazendo tudo sobre o jogo Corinthians e Santos. É hoje, 18 horas e 30 minutos, na Neoquímica Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai saber escalações, onde você pode assistir o jogo, desfalques, arbitragem, probabilidade de vitória e muito mais. Antes, eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, Corinthians e Santos se enfrentam, neste domingo, às 18 horas e 30 minutos, na Neoquímica Arena. Partida válida aí pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão do Premier para todo o Brasil. O Corinthians tenta algo inédito, neste Brasileirão ganharem duas rodadas seguidas. Veja bem, Corinthians não conseguiu ganhar duas seguidas ainda. A vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá foi um alívio na última quarta-feira e levou o Timão aos 36 pontos, 5 acima da zona de rebaixamento. Deu um respiro ao time do Corinthians. O clássico é a chance de afastar de vez da briga para não cair e ainda afundar o rival. Após vencer o Coritiba e conseguir encerrar a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro fora do Z4, o Santos busca emplacar uma sequência positiva para se afastar de vez da zona da confusão. O confronto contra o Corinthians é encarado como um duelo de seis pontos, já que um novo triunfo pode fazer com que o Peixe ultrapasse o rival na tabela. Prováveis escalações, o Corinthians do técnico Mano Menezes sem desfalques, a tendência é de que o Timão mantenha a base da vitória contra o Cuiabá. As principais dúvidas ficam nas laterais, que na última partida tiveram jogadores mais defensivos, o Bruno Mendes e o Fábio Santos. As alternativas para os lugares deles são o Fagner e o Matheus Bidu. Provável escalação do Corinthians tem Cássio, Fagner ou Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos ou Matheus Bidu. Fausto Vera e Maicon, Giliano e Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto. Repetindo, o goleiro é Cássio, na lateral direita a dúvida entre o Fagner e o Bruno Mendes, a dupla de zaga Gil e Lucas Veríssimo e o Fábio Santos ou o Matheus Bidu na lateral esquerda. Fausto Vera e Maicon, Giliano e Renato Augusto e no ataque Romero e Yuri Alberto. Desfalques, Giovani, transição com a preparação física, além de Matheus Donelli e Guilherme Biro com a seleção brasileira no PAN de Santiago. Pendurados Biro, Caetano, Fábio Santos, Fagner, Fausto Vera, o Gil, Matheus Bidu, Rony, Juan Oliveira e o Wesley. Já o Santos do técnico Marcelo Fernandes, o técnico buscou foco total para o Clássico. Até por isso, os jogadores se representaram para os trabalhos na última sexta-feira e permaneceram concentrados no CT Rei Pelé. Sem novas perdas por suspensões ou lesões, o treinador do Peixe deve repetir a escalação que venceu o Coritiba na última quinta-feira. A formação tem 100% de aproveitamento com três jogos e três vitórias. Mas ontem à noite surgiu a informação que o Marcos Leonardo não estava 100% e pode ser substituído pelo Julio Forquet. Provável escalação do Santos, portanto, João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô, Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean-Lucas, Lucas Lima e Keivison, Soteldo e Marcos Leonardo ou Julio Forquet. Repetindo, o goleiro é João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô formando o trio da zaga. Lucas Braga é ala pela direita, Tomás Rincón, Jean-Lucas e Lucas Lima formando o meio de campo. E Keivison na ala esquerda, Soteldo e Marcos Leonardo ou Julio Forquet formando o ataque do Santos. Desfalques, Alisson, lesão no joelho esquerdo. Sandra, a mesma coisa. Felipe Jonathan também. Alex Nascimento, fratura no tornozelo direito. Bruno Mezenga, dores musculares. Luan Dias, dores musculares. E o Morelos, que está com lesão na panturrilha direita. E pendurados, Joaquim, Messias, Gabriel Inocêncio, Dodi, Nonato, Sandri, Rúlio Forque e Marcos Leonardo. Arbitragem, o árbitro Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul. Assistente 1, Bruno Bosquilha, FIFA Paraná. Assistente 2, Rafael da Silva Alves, FIFA Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Thiago Lourenço de Mato, São Paulo. E no VAR, o Wagner Heway, FIFA Paraíba. E as probabilidades do jogo, segundo o Google, segundo o Reels do Google, né? O Corinthians tem 45% de probabilidade de vitória, 29% empate e o Santos 26%. As probabilidades, segundo o Google. Tá aí as informações, todas as informações do jogão de bola. Hoje, 18 horas e 30 minutos, na Neoquímica Arena. É Corinthians e Santos. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do peixão. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama e no RK Santos, você tem tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, beijo no coração e fique com Deus.